O programa de hoje começa com um assunto que preocupa todos nós, a falta d'água. Uma das características do mês de agosto é o tempo seco, com pouca chuva. Mas a falta de precipitação já afeta algumas localidades rurais de Cascavel. Uma ação integrada entre o governo municipal, Sanepar, Copel e Secretaria de Agricultura busca encontrar soluções para amenizar o sofrimento do homem do campo. Confira na reportagem de Tiago William, Luiz Marcondes e Alexandre Walisky. O Paraná enfrenta a maior estiagem dos últimos 98 anos. Em Cascavel está em vigor o decreto municipal que estabelece situação de emergência por conta da falta de água. Os mananciais que abastecem o município reduziram cerca de 40%. Nesta semana, a chuva voltou a aparecer por Cascavel, mas o volume foi baixo. Cerca de 16 milímetros, segundo o Cimepar. Isso não resolve o problema da crise hídrica no município. E a única alternativa é continuar economizando. Caso contrário, cenas como essa, de seca, devem se popularizar nas paisagens da região. O município consome, em média, 70 milhões de litros de água por dia. Atualmente, deste total, quase 7 milhões de litros são captados do lago municipal de Cascavel. O que está provocando a mudança na paisagem do principal cartão postal da cidade, que já sofre com a falta de chuva. Para contornar essa crise, o poder público anunciou medidas que devem beneficiar tanto o perímetro urbano quanto a área rural. Para o prefeito, Leonardo Paranhos, é tempo de solidariedade. Eu acho que, mais uma vez, Cascavel dá uma demonstração de maturidade e de responsabilidade individual do canal. Muito fácil nós ficarmos só apontando o dedo quando não tem água, quando tem um problema. Vamos lembrar que esses dois produtos chegam a 100% da população. É um serviço horizontal e eu acho que nós temos que ter solidariedade. É um momento muito difícil que nós estamos vivendo e, pior, caminhando para dias ainda mais perigosos. Entre as medidas anunciadas está o desconto no IPTU de 2022, para quem conseguir reduzir o consumo de água e luz até o fim do ano. Além disso, uma licitação com investimento superior a R$ 2 milhões deve permitir a perfuração de até 15 novos poços artesianos para atender as comunidades do interior. O presidente do Sindicato Rural Patronal de Cascavel, Paulo Orso, comentou das dificuldades que algumas comunidades enfrentam. Cascavel tem um distrito aqui que se chama Colônia Pires. O pessoal da Secretaria da Agricultura sabe muito bem do que eu estou falando. Lá, os poços artesianos, se forem fazer, dentro da região, da jangada, a linha velha prefeita, tem poços com mais de 300 metros que não dão água. Isso em épocas normais, imagine agora. Então, praticamente, os que estavam lá sacando. E, nessas áreas, nós temos que ter essa condição de economia por força da necessidade. A Colônia Pires, por exemplo, o que é que está sendo feito? Mais ou menos o que o Sandro falou. Se aumenta o volume da capacidade de estocagem de água da chuva, porque, às vezes, nós temos que pegar a própria água da estrada para jogar dentro do açude e para ter água para os animais beberem. Essa situação vem ocorrendo de estiagem desde 2019. E ela não só compromete o abastecimento público, assim como também as outras áreas que dependem de água, né? A indústria, a agronomia, a parte de plantio. Então, assim, a situação é grave e a gente vai ter que começar a aprender a viver, a conviver com essa situação, né? De mudanças climáticas, realmente. Então, a Sanepar já tomou todas as medidas de sobrecaptações emergenciais para atender a população. Nos municípios onde estão com problema de falta de água, nas áreas rurais, a Sanepar tem apoiado alguns locais. Nós temos também os programas de saneamento rural, que está em andamento em todos os locais. Porém, mesmo estando com essas ações, existe a falta d'água, mina que seca, açudes que secam. Então, a situação é grave e todos devemos economizar água, evitar qualquer tipo de desperdício e utilizar estritamente para consumo humano e animal. Das quase 5 mil famílias que residem no interior de Cascavel, os moradores do distrito de Rio do Salto estão entre os que mais sofrem com a estiagem. No rio que dá nome à comunidade, é possível cruzar de uma margem a outra caminhando. Um cenário sinônimo da falta de chuva e que preocupa a Silvana, que depende da água para irrigação das hortaliças. A mina d'água que fornecia o abastecimento para a família secou e o que restou foi apenas o caminho por onde um dia foi o leito do riacho. Antes da estiagem, a gente tinha uma água muito boa. Nós tínhamos minas, várias fontes de minas. Nós mesmos usávamos com três vizinhos e os três têm horta e dava para os três usarem. Agora, com a estiagem, secou essas minas, a gente está se virando com a água do rio e poço artesiano, que um vizinho está emprestando água. Então, a estiagem está judiando de nós. Ainda não é o caso da Silvana, mas se for preciso, ela vai reduzir a área da horta, o que deve afetar diretamente a economia da família, que depende das hortaliças para sobreviver. Além disso, outras medidas dentro de casa também serão adotadas para economizar água. Não chegou assim a faltar, mas a gente teve que racionar já. Nós já racionamos, tanto que agora nós estamos racionando, porque mesmo do poço lá, a gente está tendo que racionar a água. A água que lava a roupa, a gente usa na limpeza do chão. Então, a gente está fazendo o banho rápido também, a gente mudou todos os hábitos. Então, está fazendo várias formas para economizar. O rio praticamente está quase seco. Um rio que era muita água, está quase seco. E se continuar assim, nós vamos ter que diminuir o tamanho da horta e fazer um racionamento. Em Rio do Salto, garantia de água, por enquanto, só com poço artesiano, mas o investimento é levado para o pequeno produtor. Para ter esse sistema de captação, a Cleusa teve que contratar financiamento do banco e, desde 2011, paga as parcelas. Olha, graças a Deus, a alternativa é que tem o artesiano. Então, a gente financiou dez anos para pagar, mas é o que mais precisava, né? Foi o que está ajudando nós até hoje. Não tem o que fazer quando você não tem a água mais na mina, né? A opção que eu sempre falo para o agricultor é, se você não tem água na propriedade, faça o artesiano, porque vale a pena. Ele, você, pelo menos, não corre o risco de ficar sem água, né? E é o que mais precisa, né? Sobre esse assunto, nós recebemos aqui em estúdio o secretário municipal de Agricultura, Renato Segala, que vai nos esclarecer hoje quais são as providências, as ações, as atitudes que o governo municipal está tomando em relação a essa crise hídrica em Cascavel, tanto na cidade quanto no campo. Bom dia, secretário, tudo bem? Bom dia, Mara. Tudo bem? Prazer enorme estar participando aqui do seu programa, o Agrofag. Nós se envolvemos, sim, a Copel, a Sanepar, o Sindicato Rural, a Câmara de Vereadores, no sentido, primeiro, da gente mobilizar e conscientizar a nossa população aqui de Cascavel com relação ao racionamento, tanto de água quanto de energia, e a situação que nós estamos vivenciando, ela requer bastante cuidado e esse é o nosso papel. Primeiro, de conscientizar toda a população aquilo que é possível fazer no sentido de haver a redução do consumo e também aquilo que o poder público pode fazer para incentivar, que é uma das ações que nós fizemos, e já vou comentar ela na sequência, e também aquilo que a gente vai atuar na sequência, principalmente, enquanto Secretaria de Agricultura, no interior do nosso município de Cascavel. Então, vamos lá, são duas ações distintas. A primeira delas foi o projeto de lei que o prefeito Paranhos assinou e encaminhou para a Câmara de Vereadores, propondo um desconto no IPTU para todos os contribuintes que conseguirem reduzir sua média de consumo, tanto da água quanto da luz, agora, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, a média desse período, em relação ao período acumulado de janeiro, então, até agosto. Quem conseguir fazer uma redução de 10%, ele ganha 10% de redução no IPTU do ano seguinte. Lá em janeiro de 2022? Em janeiro de 2022, ele faz o protocolo, fala, olha, eu reduzi minha conta de água em 10%, né, em metros cúbicos consumido, e eu reduzi também 10% em quilowatts hora na minha fatura de energia. Então, eu tenho direito a 20% do IPTU que seria cobrado ali no ano 2022. Que maravilha! A outra ação que nós, enquanto Secretaria de Agricultura, estamos fazendo é a seguinte, o prefeito também já vem acompanhando essa crise hídrica aqui na cidade de Cascavel, né, vamos falar de Cascavel, mas é a região como um todo. Ela vem se acentuando aí desde o ano de 2019. Correto. O governador Ratinho fala que é a maior crise hídrica do estado do Paraná nos últimos 80 anos. Quando a gente traz aqui para Cascavel, a gente reconhece que de 2019 para cá, o problema vem se agravando, né? Nós temos aí uma redução bastante significativa no volume de chuvas, e isso acaba trazendo, né, uma redução nos mananciais, enfim, nos poços artesianos, os rios, enfim, todo sistema que abastece, né, não só a nossa cidade, né, a nossa população, mas principalmente o homem que está lá no campo, né, que tem que cuidar, fazer, cuidar da sua atividade, tem que cuidar da sua criação, do frango, do porco, enfim, de toda atividade produtiva, ele depende de água também, né? Então, nesse sentido, o prefeito já há cerca de 60 dias atrás, ele solicitou que a gente fizesse um processo licitatório, que inclusive vai ser agora, esperamos concluir agora, meados desse mês de setembro, no valor de 2 milhões e 400 mil reais. Esse processo licitatório é para que o município contrate empresas para perfuração de poços artesianos, né, na área rural do nosso município. Nas que mais necessitam. Exatamente. 2 milhões e 400 mil reais, a gente tem aí uma estimativa que a gente consiga fazer entre 10... E 15. 10 a 15 poços artesianos novos, né? E aí nós temos 7 distritos, né, no município, no interior do município de Cascavel, e a gente tem já várias demandas, né, nessas localidades, que já tem a redução, alguns poços secaram, outros diminuíram a vazão, outros produtores de forma individualizada já não têm mais água para seus animais, mais abastecimento, enfim, uma série de problemas que a gente tem em todo o nosso interior do município de Cascavel. Então, essa listação, ela vem, né, não vou dizer assim, boa hora, se tivesse talvez a gente já até... Um pouco antes. Um pouco antes, mas, enfim, também a gente vai dimensionando o problema à medida que ele vai se acentuando, né. Mas nós estamos, mesmo assim, ainda à frente da maioria dos municípios aqui da região oeste. O próprio pessoal do IAT, que é o Instituto de Água e Terras, ele fez esse depoimento porque nós já estamos à frente. Então, agora, dia 16 de nove, teremos a licitação. A partir, então, da homologação da licitação, a gente já vai estar apto para iniciar a contratação e a perfuração desses, digamos assim, 15 novos poços artesianos, o que vai minimizar, com certeza, né, o problema de abastecimento de água no campo. Em algumas localidades mais críticas, né, como nós vimos na reportagem, Rio do Salto é uma delas, em que o vizinho acabava pegando água numa mina d'água ali no manancial que tinha, agora secou, mas aí a vizinha tem um poço artesiano que já ajuda os outros. Então, a comunidade está achando aí, está sendo ajudada, um ajuda o outro, isso é muito legal, mas espera, né, esses novos poços. É, e é bom comentar também que nós, no final do ano passado e agora no primeiro semestre de 2021, nós já tínhamos formalizado com o próprio IAT um convênio e nós já temos nove poços perfurados. Isso foi uma ação proativa, né, por isso que eu digo que nós estamos à frente da maioria dos municípios que passam por esse problema. Por quê? Mas veja bem como que é o problema, nós tentamos perfurar 15, tentamos não, perfuramos 15, nós encontramos água em apenas nove. Seis foram descartadas porque não encontram água mesmo com uma profundidade bastante elevada. Porque só vai saber no momento da perfuração. Exatamente. E aí, o que que esses nove poços que estão perfurados, nós estamos agora concluindo porque não é tão simples assim, você vai lá e fura o poço, você tem que dimensionar a profundidade, depois você tem que fazer teste de vazão, depois você tem que fazer análise da qualidade da água, se é potável, se não é potável. Depois você tem que fazer um dimensionamento da rede para ver quantas famílias serão atendidas, questão de topografia do terreno, de equilidade, e o material que vai ser colocado ali como encanamento, como material hidráulico elétrico para você fazer uma rede de abastecimento. Então, esses nove poços estão perfurados, nós estamos concluindo projetos, né? Temos quatro projetos já prontos, que já tem esse dimensionamento. E nós vamos aí agora, paralelamente, fazer um processo de dispensa de licitação, tá? Por conta do decreto de emergência em calamidade, né? Publicado em Cascavel, Ela abre essa alternativa de a gente fazer a compra desses materiais com a dispensa da licitação. Então, nós vamos fazer agora também esse processo, uma sequência, esse mês ainda, para que a gente possa colocar esses nove poços em funcionamento, e aí mais o outro processo da licitação dos 2 milhões e 400, que nós estamos aí com a expectativa de perfurarmos esses 15 poços novos. E nesse meio tempo, secretário, até toda essa burocracia, tudo isso se concretizar. Nesse meio tempo, que tipo de ação que a secretaria vai tomar? Tem entrega de caminhões-pipa? O que está acontecendo? Então, bem lembrado, nós temos sim, nós conseguimos também, ainda no final do ano passado, nós conseguimos dois caminhões-pipas, né? Numa parceria com o governo do estado. E aí é importante, né? Você percebe a importância de um governo municipal em parceria com o governo estadual, né? Porque o governo municipal tem seu orçamento, tem as suas limitações de recurso, e nessas horas, né, de dificuldade, que nem essa que nós estamos tendo, a gente conseguiu esses dois caminhões, que vieram em boa hora, e nós já estamos fazendo esse tipo de prestação de serviço. Então, a gente, alguns produtores, já que não tem de onde tirar lá o abastecimento, principalmente para os seus animais, para a sua criação. Não é um abastecimento de água potável, mas para a criação dos seus animais, nós temos, né, o produtor pode fazer esse protocolo, e a gente vai fazer o fornecimento. A gente leva o caminhão nosso, pipa, com seis mil litros de água, tem de uma, tem de duas ou três propriedades, no mesmo itinerário ali da entrega. Como é feito esse protocolo? Vamos explicar para o pessoal de casa? Vamos sim, ele é muito simples, ele precisa ser feito um protocolo, porque tem toda uma... É online ou vai pessoalmente? Ele é pessoalmente na Secretaria de Agricultura, mas eu diria assim, a gente tem que procurar facilitar as coisas. Às vezes está lá um produtor lá em Lindoeste, ou lá em Juvinópolis, ou Rio do Salto, São João, qualquer um, e são locais distantes, né, do nosso, da nossa secretaria. Mas nós temos os distritos, né, nós temos as subprefeituras, então ele vai até a subprefeitura, faz lá a solicitação, a subprefeitura automaticamente encaminha para nós e a gente coloca na programação. É importante a gente dizer, por maior que seja a nossa boa vontade também de atender a todos os pedidos, nós temos uma limitação também, né. Um caminhão a gente tem utilizado exclusivamente para o fornecimento de água nessa prestação de serviço, e um outro caminhão nós estamos utilizando também para a gente fazer o trabalho de recuperação das estradas rurais, que a gente precisa, até por conta da tiagem, fazer lá, utilizar da água do caminhão-pipo para fazer uma compactação, para assar um rolo compactador. Então, nós estamos trabalhando aí a medida das demandas para que a gente possa atender todo mundo. Não é uma coisa assim que a gente consegue pedir hoje, amanhã está lá, mas a gente coloca na programação e o objetivo é atender todo mundo. E não só falando do campo, mas também na cidade, a Rita da Sanepar comentou nessa entrevista coletiva também a respeito da vazão de água ali no lago municipal, que o abastecimento aqui da cidade também já está sendo feito, utilizando a água ali do lago municipal desde o dia 2 de agosto, né, secretário? Então, assim, a gente precisa se conscientizar, é um momento crítico que todos nós, seja no campo, seja na cidade, quem vive sem água, não é mesmo? É, é uma realidade, a realidade é essa mesmo. Veja bem, a gente sempre teve uma condição favorável aqui de chuvas, né? Mas estamos num período seco ainda, né? Mas se a gente pegar ano de 2019 para cá, a gente tem algo em torno aí de 40% a 50% de redução no volume das chuvas em relação ao que se esperava, o que era historicamente no nosso município. A situação, falando então um pouquinho da área urbana, ela só não se agravou ainda de uma forma mais intensa, porque a Sanepar fez investimentos e melhorou a captação, inclusive a captação do Rio São José, o que deu um certo fôlego, né? Para a Sanepar não utilizar, né? Do reservatório da água do lago municipal. Mas isso foi até agosto, né? No mês de agosto, como você comentou, eles já começaram a utilizar, abriram o registro ali para poder usar parte, né? Desse volume de água para fazer o abastecimento de água aqui na nossa cidade de Cascavel. Então, a realidade também, ela chega não só no campo, mas chega na cidade também. Muito obrigada, secretário, por todos os esclarecimentos, por essa campanha muito legal que foi lançada aí na semana passada, nessa coletiva de imprensa. Quero eu em casa me conscientizar mais, espero que todos nós possamos e de repente aí diminuir um pouquinho do IPTU, né? Olha que coisa boa para começar o ano de 2022, né? Tanto de luz quanto de água, perfeito. E muito obrigada por esclarecer aí, vamos tentar amenizar esse sofrimento do homem do campo que precisa de água não só para o seu abastecimento da sua casa, mas pensando na plantação, pensando na sua horta, pensando ali nos seus animais, na sua criação, né? E a gente não é, eu não sou, não sou de família, tinha meus avós agricultores, mas a gente sabe como é quando está do lado de alguém que necessita, né? Como a gente viu na matéria ali, quando precisa buscar a água de um vizinho e todos solidários. Que bom que as pessoas são solidárias e se ajudam. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço, Mara, o professor também, e dizer que estamos trabalhando nesse sentido. Eu, embora eu também acumule a condição de secretário de finanças, né? Desde o início do governo do prefeito Paranhos, eu sou um produtor rural. Eu tenho minha propriedade rural lá em Corvelha, eu conheço a vida do homem do campo, das dificuldades que ele tem no dia a dia, de sol a sol, né? Dorme cedo, acorda mais cedo ainda. E isso é importante, porque à medida que você tem a informação e você conhece a realidade, você fala mesmo a língua das pessoas, daquele produtor, seja ele um pequeno produtor, seja um médio produtor, seja um grande produtor, facilita muito, né? Essa interação, porque você vai fazer aí o que estiver ao teu alcance que for possível para atender e minimizar e trazer uma solução. É isso que se espera do poder público e é dessa forma que a gente está desempenhando, procurando desempenhar a nossa função à frente da secretaria. Obrigado, Mara. Estamos à disposição aí, uma próxima oportunidade, a gente poder falar um pouquinho mais, temos tantas coisas boas, né? Que a gente está fazendo no campo e, enfim, obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos pela disponibilidade, por nos atender e esclarecer, né? Também, essas informações que foram muito positivas, como eu disse antes, somos otimistas, né, secretário? Mas, agora, nós preparamos uma arte, secretário, professor Celso, porque eu, você, o secretário, todos nós, população, né? Nós precisamos economizar, nós precisamos estar conscientes, então, nós preparamos uma arte para que não se tenha dúvida e a gente vai, então, ter dicas de economia de água para a minha casa, para a sua casa, professor, para a casa do senhor, também na sua propriedade. Temos dicas de economia aqui, ó. Reduzir a lavagem diária de roupa. Não só a lavagem diária de roupa, mas a lavagem do seu carro. Claro que todo mundo gosta de um carro limpinho, todo dia, toda semana, mas não dá para fazer, gastar tanta água em lavagem de carro assim. Não dá. Reduzir o consumo é muito importante. Reutilize a água da máquina de lavar. Por que que você pode reutilizar essa água? Você pode, de repente, jogar nas calçadas, você mora numa casa que tem um monte de calçada, reutilize essa água. Você pode, se não tiver sabão, você pode molhar as plantas, não é, professor? É uma saída boa, é uma dica boa. Outra dica importante, feche a torneira ao escovar os dentes. Não deixe a água correndo, porque a gente fica ali um minuto escovando os dentes, no mínimo, e a água correndo. Essa água vai para onde? Vai fora, gente. Vamos economizar água. É um período crítico. Claro que um banho demorado tira o estresse. A gente gosta, sim, mas diminua o tempo do seu banho. Eu juro que eu estou tentando. Mas quem é mulher sabe, gente, para lavar o cabelo vai muita água, mas vamos diminuir. Tempo de banho, nós vamos diminuir. Essas foram algumas dicas importantes de redução. Vamos ser mais conscientes. Reduzir o consumo de água é muito importante para a nossa geração e para gerações futuras. para a nossa geração futuras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.